No Rio de Janeiro já são 63 contaminados pelo coronavírus. O Estado ainda investiga se duas mortes têm relação com a pandemia. Um dos pacientes, um homem de 69 anos, morreu com suspeita de infecção pelo coronavírus neste hospital de Niterói. É o segundo caso investigado pelas autoridades de saúde depois da morte de uma mulher de 63 anos em Miguel Pereira. Com o quadro de pneumonia, o enteado do paciente veio de Nova Iorque, com teste positivo para a Covid-19. Hoje, a Prefeitura do Rio, através de decreto, declarou situação de emergência. Assim, quando chegar a 70% a ocupação de leitos disponíveis para os doentes de coronavírus, vai começar a funcionar aqui no Rio Centro um hospital de campanha, tudo em parceria com o Comando Militar do Leste. As mudanças são profundas também na área do transporte. Antes do embarque dos passageiros, higienização com desinfetante hospitalar. Com essa higienização feita através de produtos usados nos hospitais, o risco de eles adquirirem o coronavírus vai ser menor. Também houve limpeza redobrada na rodoviária. O dia foi de pouco movimento no terminal, com a decisão de restringir as viagens para dentro e fora do Estado. Este ônibus não conseguiu partir rumo a Paraíba do Sul, no interior fluminense. Não precisava esperar que as pessoas entrassem no ônibus, comprassem uma passagem, para depois mandar deser. O trânsito foi reduzido na maior parte da cidade. Mesmo assim, contrariando a determinação do Estado, alguns ônibus circularam com passageiros em pé. Shoppings foram obrigados a fechar as portas. Nas praias, policiais orientaram os cariocas a voltar para casa.